Olá, apresado amigo, companheiro, parlamentar, Paulo Freire, velho e conhecido nosso da Câmara, um homem que tem excelentes trabalhos prestados no Brasil junto àquela casa. Hoje é um dia muito especial. Temos um casal maravilhoso, o senhor José Wellington e a senhora Wanda, aniversariando. Eu quero no momento cumprimentar também todos os pastores e líderes dos seus respectivos estados. Mas o momento é de José Wellington e senhora Wanda. Parabéns a vocês, felicidades, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram ao longo de décadas, pelos filhos que têm, que realmente representam a semente verdadeira que vocês plantaram aqui na terra. O trabalho que vocês exercem através do Paulo Freire na Câmara não tem preço. A defesa da família, o respeito às crianças, a luta contra o aborto, contra as drogas, trabalho maravilhoso. O atendimento ao próximo, a compaixão, o perdão, o exemplo acima de tudo. Então, nesse momento, essa família da Assembleia de Deus toda é reunida. Eu quero desejar-lhes felicidades, parabéns, que Deus continue nos iluminando para o bem do nosso Brasil. Não tenho palavras para expressar o agradecimento que eu tenho da confiança que vocês depositam em mim no momento, bem como pelas orações, no momento difícil que eu passei da minha vida. Mas juntos, juntos, resgataremos essa grande pátria chamada Brasil. Parabéns a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.